Será que ele enxergava aqui? Será que é o olho dele que tava aqui dentro? Ele só enxergava essas tralhas? Ih! Sim, mas é claro. Ah, é só descer aqui agora. Se não for meio nerd, eu acabei de descobrir que tem um emulador de Windows 32 bits para Android. Sério? Mas 32 bits é meio merda, né? Vai servir. Já temos tudo o que precisamos. Finalmente, vamos a Jotunheim. Nada vai impedir a gente. Rapazinho, é melhor não provocar o destino. Parabéns, você zicou bem agora, viu menininho? Deveríamos ter a possibilidade de quando perdemos o olho, podemos chegar onde perdemos para costurarmos de volta. Cara... Isso seria bem interessante mesmo. E aí, dupla? Como a gente faz para sair? Oi! Nossa, que susto, velho. Meu Deus! Mas, pô, mano... Isso me deu um pouco de medo. Nossa presença está irritando o estômago de Jormungandr. Não! Tem algo errado. Não precisa falar. O Windows para Android é bem interessante, mano. Ele roda... É... Wine. Seria um Linux misturado com Windows. Esse sistema operacional do emulador foi feito para rodar programas em jogos 32 bits de PC no Android. É bem legal. É bem legal, velho. O que ele tem? É bem ruim. Que bom que acabou. Estão atacando ele? O que é isso? Vamos rápido. Mas que tipo de jogo você jogaria, velho? Ou... Sei lá, programa para rodar num 32 bits, tá ligado? Como você está, dupla? Tudo bem? Segure, velho! Segure, velho! Segure! O barco está vinando e eu vou! Eu seguro! Ah, velho! Meu Deus! Mano, matou... Garoto! Matou a serpente, velho. Tô bem. Acho que tô ficando acostumado. O que houve com ele? A gente fez isso? Não. Outra coisa. Mano. O gigante morto. Por que a serpente nos deixaria aqui? Bora! Prea! Ela ainda é confiável. Né? Até temos certeza. Fique longe. A serpente do mundo? O que aconteceu? Pensamos que você saberia. Você está longe de casa. Estou procurando meu filho. Vocês dois... Me ajudarão a ver melhor as coisas. Você não sabe onde ele está? Não. Mas os bosques e campos falam seu nome. Sei que ele está aqui em Midgard. Quando viu por último? Faz tempo. Antes até de você nascer. Por que está tão longe de mim? O que foi? Aconteceu algo? Ali! Mano, o Baldon matou a serpente, velho. E aí, Zidane? Eu imaginei que se machucasse aquela cobra, acabaria atraindo vocês dois. Vocês têm ideia? Alguma ideia? Do que me mostraram? Meu filho... Mãe... Mãe... Eu estou aqui. Não fuja. Eu não vou sair daqui, mãe. Sei que continua com raiva. Sei que... O que você sente não mudou. Mas eu quero... O que? Como eu me sinto? Como eu me sinto? Como eu me sinto? Eu passei os últimos cem anos sonhando com esse momento. Eu ensaiei tudo o que eu queria te dizer. Cada palavra. Para você entender exatamente o que roubou de mim. Mas agora eu entendo. Eu percebi. Eu não preciso que você entenda nada. Eu não preciso mais de você. Para trás, Kratos. Você não tem a ver. Esse caminho... Vingança... Não vai te trazer paz. Eu sei. Você... Depois eu cuido de você. A família primeiro. Eu não sei. Puta que pariu. De novo. É isso aí. Vem então, meu louco. Ele fugiu. Demônio. Fui. Fui. Meu Deus, gente. Eu não consigo ler vocês mais. Mano, me deixa em paz. Me larga. Certo. Pare. Não. Mano, caralho. Está sangrando. Respire, garoto. Respire. Não é... Meu sangue. O que é isso? O que? O que aconteceu? Eu estou sentindo. Eu... Eu posso sentir tudo. Eu... Eu... Ele... Ficou vulnerável? Pra caralho. Não. Mas... Não! Vai. Tá bom. Conseguiram rodar a Metal Gear no Android. Confinência é meu jogo preferido. Então é da hora. Ela tá controlando aquela coisa? Fiquem fora disso. Eu posso falar com ele. Não, mulher. Não pode. Ele quer te matar. Você não pode me deter. Ninguém pode. Cadê ele? Ele pode me matar. Eu vou protegê-lo. Não vou deixá-lo morrer. Que comovente. Tudo isso vai acabar logo. Bixi Maria. Meu Deus, que porra é essa? Nossa, que coelho lindo. Caralho. Meu Deus. Eu sinto! Não! Pare de machucar meu filho! Sentir mesmo. Vamos! Cuidado! Ah, tá. Fudido. Ui! Você vai ouvir a sua mãe! Caralho. Calma aí, velho. Mano, meu Deus. Eu nem sei como eu dei esse parry. Na moral. Ai, caralho. Meu Deus, eu tô com metade da vida. Não, eu tô fazendo errado, demônio. Não, você tá de sacanagem. Calma aí. Calma. Deixa eu pegar aqui a vidinha. Calma aí. Calma aí. Puta que pariu. Meu Deus. Opa, Mimi. Como cê tá, Mimi? Meu Deus. Tá, tá tudo bem. Cadê ele? Cadê ele? Ele virou a... Ah, lá, 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 lá. Incrível. Sim, sim, sim. Demônio. Sai, sai, eu quero mais. Nossa senhora. Cristo. Puta que pariu, velho. Eu vou te matar. Boa, Kratos. Atreus. Fique longe do meu filho. Não precisa fazer isso. Ali. Empeçam. Toma. Toma. Por favor. Já teve sofrimento demais. Cala a podra. Meu Deus. Tá bom. Tá bom. O que é isso? Mano, que zica! Eu quero agradecer. Os dois, vocês fizeram o que o pai de todos não conseguiu. Nunca me sentir tão vivo. Quero me aí. O quê? O quê? Por quê? Por quê? Eu sou o Deus da guerra. Nossa senhora, o Efés foi com Deus. Mano, o que está acontecendo? Está muito ruim. Cretos. Não, não. Não, não. Não, não. Criança, que a gente abençoa! Por favor! Por que você não me escuta? Ele quer te matar, irmã! Porra! Não precisa acabar desse jeito! Filha da puta. Mano, não conseguiu. Porra, velho. É muito rápido. Eu não consigo dar pelo isso. Porra, velho. Eu não consigo dar pelo sucesso, mas não selections. Mas isso que pode eliminar. Ah! Fuda! Fuda! Vou! Fuda! E aí... Fuda! Fuda! Mas não tenho nenhum comentário Ela tá viva, eu achei que eu tinha morrido mesmo Está derrotado, não é ameaça Você não vai mais nos atacar, você não vai tocar nela Eu não preciso da sua proteção Você não se aguenta, não é mãe? Não importa o que eu fale ou faça Você fica se metendo na minha vida Eu só queria proteger você Eu... Cometi erros, eu sei Mas você está livre Já tem o que queria Tente me perdoar e nós podemos começar de novo Não 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 dá Porque eu nunca vou te perdoar Você tem que pagar Por toda a vida que roubou de mim Eu já paguei Eu já paguei Mas se só isso vai te deixar melhor Se minha morte consertar tudo Não vou te impedir Eu sei Eu sei Por que? Por que você liga? Você podia ter ido embora O ciclo termina aqui Devemos ser melhores que isso Tenente Não, 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 meu filho Meu filhinho querido. Freya. Ele escolheu isso. Eu vou lançar toda a agonia. Toda violação possível contra você. Eu vou exibir seu corpo frio em cada canto de cada reino. E sua alma vai alimentar o que há de pior em réu. É a minha promessa. Ele salvou sua vida. Ele tirou tudo de mim. Ele tirou tudo. Você é só um monstro. Que espalha crueldade e fúria. Você nunca vai mudar. Então você não me conhece. Conheço bastante. E ele? Garoto. Escute bem. Sou de uma terra chamada Esparta. Fiz um trato com Deus em troca de minha alma. Matei muitos que mereciam. E muitos que não. Eu matei o meu pai. Então era o seu pai em Held. Ser um deus é assim? Isso sempre acaba assim? Filhos matando as mães? E os pais? Não. Somos os deuses que escolhemos ser. Não deuses passados. Quem eu fui, você não será. Devemos ser melhores. Bom. Acho que somos os vilões agora. Aos olhos dela, sim. Mas não é ela que pode decidir isso. Vamos terminar a jornada enquanto ainda tenho forças. Eu não entendo. Sei que salvá-la era a coisa certa. Ela parecia tão maligna no fim. Maligna não. Mataram o filho dela, rapaz. O filho. A morte de um filho não é fácil de superar. Mas ele ia matá-la. Ela morreria para que ele vivesse. Só um pai entenderia isso. Você me deixaria te matar? Se isso fizesse você viver. Sim. Olha, isso não foi fácil pra ninguém, cara. Mas acho que todo mundo concorda que foi a decisão certa. O mundo é um lugar melhor com a Freya. Ela... Só precisa de tempo. Vai se acalmar. De volta ao templo de Tyr. Pelo menos de uma vez. Caralho. Porra. Caralho. Porra. Caralho. 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 são confusas e ambíguas, deve fazer sentido para uma bruxa, mas é tudo tão trágico. Baldur foi o maior presente de Odin para Freyja, a única coisa que ela estimava desse casamento. Ela só queria poupar o da dor e poupar a si mesma da perda, mas esses impulsos podem fazer bons pais tomarem decisões idiotas. Nossa, eu não tenho nem comentários, mano. Caralho. Atreus. F***. Será que eu estou indo para o lugar errado? Acho que eu estou indo para o lugar errado, né? Beleza, o Atreus sumiu. Enfim. Estou bem em vocês, estou bem, estou bem. E aí, Julie? Mano. O alquimista vai me ajudar numa coisa para você. Se for esperto, vai atrás dele. Depois. Nossa, a senhora está lagando muito, mano. Lá vamos nós. Tenha perdido, vamos ver os gigantes. Bom, se as coisas acontecerem como planejado. Vamos frente, ajuste para Jotunheim e vamos para lá. Provavelmente. Como eu já tinha visto, tudo está tranquilo. Garoto, a cabeça. Prepare-se. Ah, é. Peguei. Tomara que isso não faça você explodir ou coisa assim. Hã? Não tinha pensado nisso. É melhor a gente conversar mais sobre isso. Não, você vai ficar bem. Pronto. Uou! Isso é desagradável! Agora, garoto! Devemos estar perto. O que estamos esperando? Acha que é longe? Vamos ver. Ah, eu acho que seja longe, sim. Uma palavrinha só antes de continuar. Vocês não vão precisar de uma cabeça em decomposição estragando o momento. É melhor eu esperar aqui. Isso é entre você e o menino. Sim. É verdade. Pois se alguém te encontrou... Os peitos macios e perfeitos de Siv. Vocês conseguiram. Desculpa. A gente tinha que ver isso. Mano. Ah, não. Não, 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 não. Tá bom, droga. Tá bom. Cuide da cabeça até voltarmos. Eu consigo. Não, não consigo. Beleza. Pronto. Vamos. Tenho grandes planos para você. Voltem lá. Por favor. Não liga se achando. O chifrudo. Caralho, menino. Calma aí. Você tá muito rápido. Olha! São os dedos do gigante. Tô vendo o pico mais alto. Logo ali. Chegamos. Verdade. Vai tirar a tua dor. O que tá fazendo? Não tenho mais nada a esconder. Podemos ir? Falta tão pouco. Não tenho mais nada a esconder. imagina ele tropica e derrubar todas as cinzas eu seria bem broxante nada só pensei ter ouvido vozes agora oi tem alguém aqui que lugar é esse todos devem ter vindo pra cá quando deixaram Midgard o que sobrou deles Odin e Thor estragando tudo para todo o mundo dá para ler mais nada não tá maluco né que isso o seu machado é a mamãe olha ela tá discutindo com os gigantes ela conhece gigantes somos nós quando conhecemos a serpente do mundo mas como e a nossa luta com o baldo mas isso foi agora espera eles sabiam tudo o que ia acontecer o dragão na montanha o construtor todas as gravuras isso é a nossa história para aí é a sua história mas o que isso quer dizer que eu não era o único que tinha segredos você não sabia ela era uma giganta e eu sou um gigante mano uma mulher que é um deus gigante por que ela não contou ela nos mandou aqui para encontrar isso mas era só falar a verdade sua mãe devia ter bons motivos baldo baldo não foi enviado para me achar estava atrás dela o tempo todo sem saber que eram só cinzas se ela tinha um plano para nós eu confio seja o que for aliás ela não errou até hoje vamos lá mas a gente está tão perto do fim sim nós estamos o que é isso porra eu não entendi aquele desenho ali não caralho caralho velho ele é um deus gigante será que ele vai ficar gigante mesmo olha é da mamãe ela esteve aqui ela viu cada passo antes que fosse dado como se estivesse com a gente protegendo nos levando para casa vamos terminar isso foda um spoiler deixa para ela não precisa mais não última cena quebrou o coração infelizmente a vida é assim o Kratos morto nos braços do Atreus infelizmente aquela imagem ali é o Kratos morto no braço do Atreus ah é? mentira é tudo mentira o Kratos não morre o Kratos é um mortal imortal completamente estranho mão pai não vamos fazer juntos filho 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 foda filma ele filho Amém. Amém. Eu te amo, mãe. Os gigantes. Todos eles se foram. Não tem mais nada aqui. Vamos. Bom. Eu sei que a mamãe era gigante. Então eu sou parte gigante e parte deusa. E parte mortal. Certo. Acho que só não entendi uma coisa. Meu nome na parede. Os gigantes me chamavam de... Loki? Loki. É o nome que sua mãe queria dar quando você nasceu. Irmão de Thor? Deve ter chamado você assim para o povo dela. Mas por quê? Falamos disso outro dia. Vamos para casa. Caralho. O menino é irmão do Thor? As cinzas da mamãe. Acabou. Mas ela sabia que estaria assim? Ela queria que a gente visse isso? Queria que a gente contasse? Ou guardasse segredo? Eu... Não sei. O que a gente faz? Confio no que você decidir. Oh. Então, por que quis me chamar de Atreus? Não deve ser por um deus. Não. Ele foi um soldado. Um espartano. Um grande guerreiro? Todos os espartanos são. Treinamos desde o nascimento. Nossa vida era disciplina, dever, batalha e morte. A vida era cruel e nós a acolhíamos assim. Mas Atreus de Esparta era diferente. Ele sorria até nos piores momentos. Ele era feliz. Ele nos deu esperança de que mesmo sendo máquinas de guerra, ainda existia a humanidade em nós. Bondade. Quando ele precisou dar a vida em batalha. Seu sacrifício salvou inúmeras pessoas e virou o jogo a nosso favor. Eu o levei pra casa com seu escudo e o enterrei com todas as honrarias espartanas. Sua lembrança me confortou em tempos difíceis. Uau! Você contou uma história boa. O Mimir perdeu. O Mimir perdeu. Boa. O Mimir perdeu. Um pequeno você faz o que é que você pode dar. Mas, não, não, não. O Mimir perdeu. para casa eu entendo mas talvez a mamãe também tenha mandado a gente para cá para ajudar os outros bom o que atreus de esparta faria e o que o look faria que nome estranho ainda bem que escolheram o seu eu acho que eu vou fazer a side quest off mano e vocês querem ver eu fazendo a side quest o rapazes como é bom ver vocês foi a cadê ele de toda a simpatia dos anões o que aconteceu mim eles tiraram medidas até demais e depois começaram a discutir por causa do clima aonde quer que a gente te leve que tal até os confins de qualquer lugar menos aqui o que você pode derrotar todas as valquírias corrompidas lendárias a localização de todas as valquírias corrompidas foi revelada no seu mapa ó ó aí e aí e aí e aí e aí é isso acabou E aí